Agora é o seguinte, o Robson criou um personagem, que é um cobrador de ônibus, né? Aliás, ele incorporou esse cobrador de ônibus, né? Que é o G. Ilson. Dá só uma olhadinha no G. Ilson do Robson Nunes. Meu iaia, meu ioiô, você é assim e nunca me ou não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Todo mundo agora pra acabar, fala lá. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Chão, 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 chão. Muito boa noite. Obrigado às quatro pessoas que responderam. Pra quem não me conhece, meu nome é G. Ilson de Oliveira Pinto. Graças a Deus, sou cobrador de ônibus. Faço a linha Colombo SIC. O rapazinho do serviço me conhece como de Pitty. Pode que eu pareço com aquele ator. É? De Pitty. Por favor, Gênesis, como é que tu faz pra chegar na manhã exata? Eu falo, rapaz, não basta ser bonito. Você tem que saber chegar. Tá entendendo? Por exemplo, num ambiente como esse aqui. Tu vai procurar uma manhã solteira. Então tu pega, olha aqui, ó. Casal, casal, casal. Casal. Fudeu. Eis que ali atrás, você avista ela com a trança pro lado direito do cabelo. Tu avista ali. O que que tu vai fazer? Tu avistou a mulher? Tu vai ficar olhando pra ela? Claro que não. Mulher nenhuma gosta que tu demore logo de cara. Tu vai lançar um lugar sexy pra ela. Tu chega aqui, ó. Sem olhar. Chega. Tá olhando. Ah, bem. Não dá certo. Então o que que tu tem que fazer? Tu tem que chegar e jogar uma conversinha, né? Um chave. Tu chega de... Como é que tu chama? Teu nome? É Buda. Qual é o seu nome? Hein? Alessandra. Alessandra. Choveu, choveu, meu tudo aí. Tem jeito? Se ria sempre que quer. Mulher nenhuma fala não rindo assim, rapaz. Se não der certo, o que que tu faz? Tu chega e começa a conversar. Pergunte coisa sobre ela. Toda mulher adora que fale sobre ela. Tu chega de... Alessandra. Pode me dizer seu umbigo daqueles pra dentro, daqueles tu fazemos pra fora? Aí o que que tu faz? Joga uma charadinha, tá entendendo? Tá, descontra aí. Tu chega de... Alessandra. Tu gosta de criança? Gosta? Gosta. Eu sei fazer. É o que que tu faz, rapaz? É o que que tu faz? Pra terminar com o chave do outro, tu elogia. Toda mulher adora ser elogiada. Tu chega de... Alê. Que já tem intimidade, né? Quarta pergunta, cara. Alê. Tu não tem uma calcinha, tu tem um porta-joia. Porque é necessário ser romântico, né? Aplausos para o Alessandra aí. Que que é isso? Mais um que eu vou comer. Então... Rapaz, eu graças a Deus como cobrador de ônibus, faço muita amizade com o povo, né? E tal. Esses dias eu tava sentada. Ou você às vezes escuta uma conversinha ali. Tá ali, né? Às vezes eu escuto uma coisa. E deu uma menina conversando que tinha problema de estistinho. Sabe, rapaz? Rapaz, eu não tenho esse problema. Eu ia falar. Não, tem que tomar quitim. Não sei o que. Rapaz, eu não tenho esse problema. Por quê? Ou eu venho por meio, meu estômago faz uma limpeza geral. Tá entendendo? Eu sinto um... Rapaz, eu sei que daqui a cinco minutos eu tô largando tudo. Esses dias eu tô andando pro serviço, tranquilo e tal. Aí senti, rapaz. Rapaz, eu tentei segurar. Eu travei aqui e tentei correr. Fiquei parecendo aqueles atletas no final de ano, sabe? Rapaz, não deu tempo de chegar no serviço. Eu entrei no banheiro numa padaria. Não sei se alguém já passou por essa situação aqui. Rapaz, o problema da padaria é que você fica numa dúvida ali. Porque você não sabe se segura a porta ou se senta ali. Tá entendendo? E aí você fica naquela dangorra ali, rapaz. Só que do jeito que eu tava, eu cheguei tão apertado que não deu tempo nem de fazer a caminha, rapaz. Cheguei do jeito que eu venci. Tem que... Pulei pro lado. Não tinha papel? Não tinha. Não pensei em tomar ver. Peguei minha carteira. Peguei os três últimos orelites. Tá entendendo? Com o trabalho ali, com o cheque. É amaceio pra quebrar a fibra, tá entendendo? Não, porque o bicho é isso. Se você passa daquele jeito, ele vem para aqui nas costas. É amaceio, desamaceio. É amaceio, desamaceio. E pensa em feliz. Isso aí é feliz, rapaz. Ah, agora, outra coisa. Pra ver como a gente faz amizade com o pessoal no ônibus. Esse dia chegou um rapazinho que pega todo dia lá e tal. Chegou com um quindinho pra mim e falou, Ô, seu joelho, toma aqui e tal. O menino e o Stefano, gente boa, rapaz. Chegou lá e falou, ô, seu joelho sobrou do meu aniversário aqui. Trouxe pro senhor. Falei, rapaz, olha só. Obrigado. Rapaz, o quindinho estava bonito. Estava gostoso. Mas quem fez feio de má vontade. O que eu comi aqui, rapaz, o bicho começou a fermentar aqui, de um jeito. Ficou durante o dia inteiro fermentando, fermentando. Eu cinco horas da tarde, eu atipico, o morro lotado. Eu comecei a soltar aqueles quentinhos. Sabe aquele que sai queimando o alfajor? Só que aí ônibus lotados, ninguém é de ninguém, né, rapaz? E vai lá. Rapaz, eu sei que... Era impressionante. Eu vou dizer pra você que chegava no tubo, os pessoal encostavam no frito, assim, sabe? Tamanho era um poder, rapaz. Eu sei que deu oito, nove horas, o ônibus não estava tão lotado. Sentou uma senhora aqui do meu lado. Eu senti que ia sair fazendo barulho. Porque você tem o sexto sentido que lhe diz essas coisas. Rapaz, eu falei, se eu soltar agora, ela vai saber que era eu pelo barulho. Tanto que eu pensei, eu falei, eu vou largar o jornal que estava à minha frente. E pelo barulho, ela não vai saber. Rapaz, o bicho veio. Mas bem que veio. Eu dei aquela levantadinha estratégica aqui. Tirei o jornal, falei, isso aqui não presta, rapaz. Ela olhou pra mim e falou, o senhor vai limpar aqui mesmo, né? Agora, você vê como são as coisas, rapaz. Você vê como são as coisas, o que acontece com a gente, né? Comprei uma Kombi. Estou fazendo lotação pra Martins. Quem quiser, é só procurar pela Kombi do G.I. Que a gente parte ali do parque de Bateu. Tá entendendo? Agora, você vê como são as coisas, rapaz. Você, a vez que faz um empreendimento desse, não pode fazer sozinho. Então, compreendia mesmo com o meu sobrinho. Então, o que acontece? Quando tem feriado, feriado sim, ele trabalha. Feriado não, ele trabalha. Entendendo? Então, a gente vai realizando. Resultado. Esse revelião, eu trabalhei. Por quê? No revelião passado, rapaz. Eu ganhei na rapadinha, pra passar o revelião na Lapa. Rapaz, no resort. É bicho no chê, então, rapaz. Pra funcionar, no quarto, tinha que botar um cartão atrás da porta, assim. Só fui descobrir isso no terceiro dia. Rapaz, aí cheguei no resort, falei, vou tomar um banho. Liguei, o chuveiro, o termão, água fria. Esperei, água fria, água fria. Liguei na recepção, falei, mocinha, você vai me desculpar, mas a resistência do seu resort está queimada. Ela falou, não, senhor, você tem que abrir o resíduo da esquerda. Eu pensei, deve ser, né? Porque tem diferença, água da rua, água da caixa e tal. A água da rua vem correndo, né? Chega mais quente, não sei. Rapaz, eu abri o resíduo, aí encostei a mão e começou a esquentar. Entrei de baixo, comecei a tomar banho e tal, não sei o quê. Aí eu senti que estava esquentando demais. O que eu pensei? Eu falei, vou abrir pra dar pressão. E esfriar. Rapaz. Aquilo parecia um foguete nas minhas costas. Eu olhei e falei, seu gão, porra! Desliguei aquela merda e falei, quer saber de uma? Vou tomar um banho de piscina. Aí eu olhei lá e disse, sim, a piscina botada, só que a lápia é impressionante que só tem velho, né? Eu cheguei, rapaz, na piscina parecia o cocum, assim, entendeu? Fiquei procurando, onde está o extraterrestre? Resultado, não trabalhei no revelião, tive que ir trabalhar no carnaval. Eu não gosto de trabalhar no carnaval, por quê? Uma viagem que demora uma hora e meia, o carnaval demora cinco, seis horas, rapaz. Sem contar, que a ave você chega, assim, vai ligar a televisão pra assistir, só tá tocando um negócio de samba, né? Aí os caras vão avaliar, falam, quesito, bateria. Dez, 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 nove e meio, pronto, é o quebra-pau da porra. Todo ano é essa merda, rapaz. Eu falei, quer saber, desliguei aquela porra, falei, vou tomar, rapaz, vou tomar um café. Desce, vou tomar um café, eu vi o filho da puta do moleque, aquela porra daquela espuma branca, rapaz. Tacou no meu zóio, mas ardeu de um jeito. Ardeu de um jeito, eu fui ligar, falei, o senhor filho da outra vez, tá com a mão febre na minha boca. Voltei pra casa do meu sobrinho, tá entendendo? Lá no matinho, peguei e falei, vou tomar um banho. Esse eu conhecia, era gorducha, bonitinho e tal, só um registro. Só que o que acontece, eu abri e só desci, eu voltei a mirradinha de água. Eu falei, peraí, isso aí deve ser amaresias, né? Aí tem aquela parte furada, peguei uma faca e fui arrombando furo por furo. Arrombando furo por furo. Quando eu botei de volta, o furo juntou no outro, só descia aquele rolão de água assim, não sabe? Falei, peraí. Aí que eu fiz. Peguei duas canetas bique, criei a carne, encerrei os caninhos, tá entendendo? E comecei a colar o super bonde. Furo por furo. Deu certo. A água começou a sair separada. Mas eu gostaria que dessem sucessivas câimbras no ano de quem inventou o super bonde. Aquilo é uma merda, rapaz. Caiu uma gotinha de nada no meu dedo. Um dedo encostou no outro, mas grudou de um jeito, rapaz. Grudou de um jeito. Você lê atrás, ele manda você pagar uma quente em cima. Só serviu pra queimar minha mão. Eu falei, aí fui pro pronto-socorro, tá entendendo? De praia de leste, tá entendendo? Cheguei lá. Uma fila danada. Quando eu cheguei pra recepção, a gente falou, você não sabe ver isso aqui. Ela falou, eu já entendi. A mão do homem dava umas treinos da minha. Ele botou uma luva, pegou esse dedo. Meu nome não pode de Clemão e veio, rapaz. A hora que ele encostou na minha rodoviada, eu saí voado do jeito daquele lugar, rapaz. Cheguei lá fora, tinha um negão dentro da mãe. Falei, pelo amor de Deus, me ajude. Ele falou, o que o senhor quer? Falei, tu faz aqui, eu sou enfermeiro. Falei, então, rapaz, não sei se você pode me ajudar, porque ele faz isso, é médico, né? Falei, digo qual é o seu problema. Falei, rapaz, não sei se você pode me ajudar, digo qual é o seu problema. Rapaz, mas eu digo, digo qual é o seu problema. Eu olhei no fundo do zóio dele e disse assim, dá para a escola. Rapaz, nunca põe tanto na minha vida. Foi uma tristeza, mas como quem canta, seus malos se espanta, a gente sai cantando. Muito obrigado, senhoras e senhores. Você é a ideia.